O Paraná já escolheu continuar com a mudança que nos leva pra frente. Ratinho Júnior lidera disparado em todas as pesquisas. Cresceu nas intenções de voto da Radar. E na pesquisa IPESP, Ratinho Júnior tem 72%. Está chegando a hora de confirmar a vitória no primeiro turno. No dia 2 de outubro é 5 e 5. Aperta o verde, confirma. Ratinho Júnior no primeiro turno. Vou de 55. Pra frente, Paraná. Eu vou de Ratinho Júnior. Aperta o 5 e mais o 5. É 55. Começa agora o programa da coligação, a mudança não para. Pra frente, Paraná. Pra frente, na educação. Com planejamento, investimento e muito trabalho, Ratinho Júnior conseguiu modernizar, inovar e levar a educação do Paraná ainda mais pra frente. Com o programa Ganhando o Mundo, 200 alunos da escola pública fizeram intercâmbio no exterior. E agora, na segunda etapa do programa, os melhores mil alunos terão a oportunidade de ir para os Estados Unidos, Inglaterra, França, Canadá e Nova Zelândia. Ratinho Júnior ampliou também o número de escolas em tempo integral de 30 para 167, atendendo mais de 40 mil estudantes. Alunos de todas as escolas públicas do Paraná tem educação financeira. Fez o maior programa de aulas de robótica do Paraná, com 150 mil alunos. Somos o estado com a menor taxa de abandono escolar do ensino médio de todo o Brasil. Com o projeto de busca ativa do governo, trouxemos 61 mil alunos de volta pras escolas. Ele já fez tudo isso e vai fazer mais. Estamos em primeiro lugar no ranking nacional de educação básica e débil de todo o Brasil. Hoje, o Paraná tem o maior número de escolas cívico-militares do Brasil. São 208 escolas que atendem mais de 140 mil alunos da rede estadual de ensino. E 100% da rede estadual de ensino já tem acesso gratuito à internet, que pode ser usada nos mais de 10 mil novos computadores que Ratinho Júnior distribuiu para 483 escolas por todo o Paraná, conectando mais 250 mil estudantes. A Granja do Canguiri, que serviu de residência a ex-governadores no passado, está ganhando uma função social e educacional e fará parte da Escola Agrícola 4.0. E com o programa Escola Segura, alunos e professores contam com a proteção de policiais da reserva na porta das escolas. E no transporte escolar, Ratinho Júnior comprou 335 ônibus escolares para todo o estado. E até o final deste ano, mais 340 serão entregues. É, com o Ratinho Júnior, o Paraná está dando uma aula de educação para o resto do país mesmo. A gente, mãe e vó, quer que a filha chegue da escola e vá, serve o prato de volta. Mas daí ela chega e diz assim, mãe, mas eu já almocei lá na escola. Merenda foi excelente, né? O programa Mais Merenda fez muita diferença no aprendizado dos meus alunos. Eles chegam, eles vão direto para o refeitório, porque eles sabem que tem o lanche. Consequentemente, eles chegam na sala de aula mais tranquilos, mais produtivos. É muito bom chegar lá na escola, abrir a geladeira, olhar que está cheia, ver eles felizes na fila ali para comer, sabe? Repetindo com o lanche. Sinal que ficou bom, né? Temos que dar benção. Obrigado, tia. Amanhã tem mais? E eu respondo que tem. Pra Frente Paraná. Há quatro anos, eu disse que era possível levar três refeições por período para as nossas escolas. De barriga vazia, os alunos não aprendem. Por isso, estamos muito orgulhosos em ter criado o maior programa de segurança alimentar do Brasil. O Mais Merenda. Com planejamento, boa vontade, muito trabalho, dá sim para fazer mais pela educação do Paraná. Tanto que saltamos de sétimo para o primeiro lugar no ranking nacional da educação básica. Somos um estado que segue em frente, cuidando dos alunos e valorizando os profissionais da educação. Professores em início de carreira já tiveram aumento salarial. E pensando também em oferecer melhores condições para os nossos alunos, investimos na construção, reforma e ampliação de quase mil escolas. E vamos investir ainda mais, modernizando, inovando e fazendo a educação a nossa grande força para transformar a vida de todos para melhor. É assim que vamos levar as crianças, jovens e todo o Paraná ainda mais pra frente. Em quatro anos, minha vida mudou. Fiz a minha primeira viagem internacional. Ganhando o mundo. Alunos de escolas públicas fazem intercâmbio. Consegui o meu primeiro emprego. Cartão Futuro. O maior programa de primeiro emprego do Brasil. Eu abri a minha primeira empresa. Jovem Empreendedor. Crédito facilitado para jovens de 18 a 29 anos. Eu quero isso pra mim também. Meu primeiro voto vai ser Ratinho Júnior. O estado que anda pra frente precisa abrir caminhos para os jovens alcançarem seus objetivos. E é por esse Paraná que eu trabalhei nos últimos anos. Com mais oportunidades para quem quer crescer, trabalhar e ser feliz. E eu quero continuar nesse caminho para levar os jovens do Paraná ainda mais pra frente. O Paraná de Carlos Massa, Ratinho Júnior, é moderno e pra frente assim como nós jovens, né? É verdade, Rafa. Hoje a gente tem no Paraná caminhos abertos para crescer, se desenvolver, gerar renda e até ganhar o mundo. E pra quem tá entrando no mercado de trabalho, Ratinho Júnior fez o maior programa de primeiro emprego do Brasil. O Cartão Futuro. O Cartão Futuro ajuda empresas a pagarem salários de jovens aprendizes. E para os jovens que querem ser seus próprios chefes, você sabia que o Ratinho Júnior criou o programa Jovem Empreendedor? Com ele, jovens de 18 a 29 anos conseguem crédito para abrir uma empresa. E, dependendo do perfil e tamanho do negócio, a empresa pode conseguir crédito de até 5 milhões de reais. Que massa! E pra galera aí ligada na tecnologia, Ratinho Júnior também criou o Inova Invest. Um programa que ajuda a divulgar as ideias das startups e empresas de tecnologia paranaenses para o mundo todo. Olha, Pathy, o trabalho do governador Ratinho Júnior está transformando a vida de milhares de jovens paranaenses. Sinto, sinto o Ratinho Júnior, governador, é pra frente que eu vou... Continue pra frente, Paraná. Acesse o QR Code e fique com a gente na internet.